Então, mas a gente começa sempre, eu gosto aqui de começar sabendo da pessoa na origem assim, saber da sua infância, dos seus pais, né? A sua formação pra poder a gente entender a sua expressão hoje no mundo. Mas, é pra começar de onde então? De onde é que você veio, onde é que você nasceu? Eu nasci no Barbalho, aqui em Salvador. Depois eu me mudei, fui morar em Natal, no Rio Grande do Norte, passei 5 anos lá. Com que idade você saiu daqui? Rapaz, dos meus 15 aos 20. E aí, quando eu fiz 20, eu voltei pra Salvador. Meu pai foi transferido pra cá de novo. Meu pai é analista de sistemas. Era músico, era artista, também cantou. Ele que me colocou nessa onda toda de... O que é o nome dele? Tito. 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 O nome dele é Alessandro, mas ele tira a onda de Tito. E aí, ele viajou pra lá, eu tive que ir, cursei faculdade, comecei minha faculdade lá. Eu curso direito hoje. E voltei pra cá. Eu comecei música. Sim. Mas eu quero que você volte lá pra sua casa, na sua infância, com sua mãe. Tudo isso? Com seu pai. Pra saber um pouco como era a sua vida, como era a vida da família. Seus avós, por exemplo. Algum contato que você teve. Eu morava numa casa com minha família toda, assim, lá no Barbário. A gente morava na Travessa da Glória. Quantos irmãos? Eu tenho um irmão, mas meu pai morava com os irmãos e os pais. Então, era meu avô, minha avó, meu tio, a esposa de meu tio, minha tia, o marido de minha tia. Minha outra tia, que casou com um estrangeiro, então eu tinha marido dela lá. Uma casa só? Uma casa só. Uma família grande. Uma família grande, é. Dez cabeças. E você teve esse privilégio de conviver com a sua avó ainda, né? Sim, minha avó tá vivíssima, fortíssima na onda. Meu avô também, vivíssimo, fortíssimo, exemplos pra mim, em várias partes da minha vida. Mas é isso, cresci com todo mundo, assim. Minha família toda é muito unida, certinha, próxima. E todo mundo é muito louco também. E moram como hoje? Hoje a gente ainda mora juntos, só que não no mesmo apartamento. Eu e minha avó, minha avó pegou um apartamento ali na Vila Laura. Depois do tempo a gente conseguiu se mudar pra Vila Laura, né? Que a situação ficou melhor lá. Aí fomos para lá. E eu tive que ir pra Natal, então a gente se separou. Passei um tempo assim longe da minha família. Terrível. E agora que eu voltei, a gente voltou a morar, tipo, no mesmo prédio. Então ela tá no décimo terceiro, eu tô no décimo. A gente tá próximo. Próximo ali, né? É. Se quiser ir lá, sobe, desce, toma café aqui, almoço lá. É. E nessa convivência toda, como é que é a música? Assim, a presença da música desde a sua infância? Na minha antiga casa tinha um estúdio, tipo, tinha uma casa, tinha um quintal, e no quintal tinha outra casa, que era um loft. E aí nesse loft, meu pai fez um estúdio na época que ele tinha as bandas dele lá, que ele gostava de fazer. E aí ia músico ensaiar lá. Os meus músicos que tocam atualmente comigo, tocavam com o meu pai, na mesma casa que eu cresci, entendeu? Então você cresceu nesse ambiente. Cresci, cresci. E você frequentava esse estúdio? Frequentava, eu tocava bateria naquela, tirava onda lá, de baterista, não sei tocar nada de bateria. Mas foi lá que começou, assim. E o seu instrumento? Qual é o instrumento que você toca? Violão. Violão? Violão. Toca outros além dele? Toca o teclado também. Teclado também? Uhum. Maravilha tocar. Toca e canta. Teclado? Toca e canto. Toca, canto e às vezes eu componho. E você tem composições suas? Todas as minhas músicas. Que você canta no show são suas? Eu canto. Meu show é todo autoral. Que maravilha. Eu tenho amigos, assim, por exemplo. Eu tenho vários amigos aqui em Salvador, mas tenho amigos lá em Itabuna, da minha terra, onde eu nasci, que muitas vezes faziam shows e eles tinham composições próprias e não cantavam as próprias composições. É difícil você fazer um show autoral assim e conseguir performar, fazer o trabalho com dignidade, porque, principalmente em Salvador, é um lugar que é difícil a gente ter a oportunidade para mostrar o que a gente sabe fazer assim, ser bem remunerado, conseguir pagar uma banda, conseguir pagar. Mas está dando certo, eu estou conseguindo fazer isso aí. Pode, Bando? Pode.